Bom pessoal, de resistores então a gente tá ó, ok, já foi, já soldou Rodrigo? Ainda não. O que a gente faz? Já solda? Vamos lá. Então vamos soldar esses caras aqui primeiro. Eu não sou fã de soldar assim não, mas tá bom. O que eu gosto de fazer é uma parada tipo essa, assim. É mania, é vício, desculpem aí, mas é coisa de Rodrigo. Então vamos lá. Bom pessoal, eu vou botar um pouco de fluxo de solda, esse é o fluxo de solda NoClean. Que parece que não precisa de limpeza, por isso que eu botei na agulha pra não sair tanto, ó. Já sabe que a gente tinha limpado a placa, né? Ó, ó. Não sai tanto, mas é uma porrada. Agora tá, tá. Tá, tá lá. Colocamos o fluxo. Chega de óculos ou propria. E vamos lá, vamos lá, soldar esses resistores. E vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Beleza, então, resistores supostamente aí, cortei até demais. Bom, no final das contas a gente limpa, mas ó, ficou aí ó, é cheiro de álcool isopropílico, ele sai mesmo. Mas aí, vou falar pra vocês, eu sou mais fã da pasta pra soldar, ou até mesmo pra não fazer tanta cagada do fluxo, tá pessoal? Sei lá, não fui muito fã desse tal de NoClean, não. Acho que ele não é tão bacana assim, não. Mas causa menos sujeira, sim. Isso sim. Então, vambora, vamos seguir, porque Rodrigo, tu fala pra caraca. Então, vamos lá, pra diodo, 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 temos aqui um N4007, que esse cara aqui certamente é o cara responsável pela não inversão de polaridade, ou assim inverter, não queimar a situação toda. Então, vamos lá, ele é o D1, onde está o D1 aqui, D1, D1, D1 está aqui, está bem aqui. Atenção, onde está o anodo e o catodo, né pessoal? Gargantinha boa, isso aí. Olha lá, vou colocar essas pernas aí pra poder ficar preso. E vamos já soldar logo de cara esse aqui, pra não ficar gachando. Ah, Rodrigo, e essa? É, isso aí. Agora consegui, só um pouquinho, está vendo, pessoal? Esse é o lance da seringa, por isso, porque ele é um dosador. Uma lupa é bacana, hein pessoal? Sempre bom utilizar uma lupa aí, ó, pra gente ver se a solda está razoável, está boa. Então, legal. Vamos lá, esse cara aqui. Muitos reclamam que eu corto demais, mas, sei lá, guarda a parada bem desfiada. Vamos lá. Está aí o D1, está conectado, foi. Vamos para os diodos LED, porque LED é diodo também, né pessoal? Temos aqui o anodo e catodo. Rodrigo, tu tem certeza que esse LED funciona? Olha aqui como a gente pode testar. Pessoal aí que está chegando agora, os veteranos já sabem. Mas, eu me considero sempre um novato. Então, derruba logo tudo pra facilitar. Tirei essas perninhas daqui e está aí, ó. Anodo maior, catodo menor. Então, ó, uma bateriazinha de 3 volts, ó pessoal. Legal, o LED funciona. E o outro, o amarelinho que a gente vai usar no D13, também. Só pra diferenciar. Esse gás tá mais corrente também, tá? Mas, é isso. Então, vamos botar lá. O D2, yellow, amarelo é o terceiro. Então, D2. D2 está aqui. Ele diz que tem que ser encaixado, catodo, pra lá. Mas, é isso aqui. A serigrafia, pelo menos, parece que está boa. Ah, está aqui também, ó. Catodo, ó. Pra vocês aí que estão chegando agora, ó. Está aqui. Catodo e anodo. Ou seja, positivo e negativo. Do diodo LED. Foi. Vou aqui prender a perna. E vamos logo lá pra o outro diodo LED também, que já mostra aqui na serigrafia. Isso aqui tá bacana na placa. Isso é uma boa coisa. Foi. Fica bem preso aí, esse garotão. E temos aí, ó. Do diodo LED. O primeiro e o segundo. Esse aqui é pra indicar que a placa tá ligada, tá, pessoal? E, esse aqui é pra gente fazer aquela brincadeira, que é o blink da placa, né? Como dá ruim no mundo. Vamos soltar esses caras aqui primeiro. Limpa a nossa esponjinha. Sempre bom limpar a nossa esponjinha, tá, pessoal? Pessoal aí que tá chegando pra soldar, ó. Uma esponjinha vegetal, umedecida. Isso é bacana. Deixa a pontinha do ferro de solda, ó. Limpinha. Tá vendo aí, ó? Bem prateadinha. Mas, Rodrigo, como tu consegue isso? Tu passou na lixa? Jamais passe isso numa lixa, hein, pessoal? Jamais. Então, vambora. Um LED aqui parece que já foi. Será que já foi? Vamos usar o quê? Eu vou usar... Vocês têm um olho melhor que um, mas vou usar a lupa. Tá, tá, tá. Tá vendo aí, vocês, ó? Sei lá, tô brincando com vocês, ó. Dá pra ver? Uma brincadeirinha aí, ó. Tá bom. Então, vamos lá. Não gastar o tempo, não. Deixa bem de escapadinho. Esse é o meu jeito, tá, pessoal? O de vocês não precisa ser assim. O que mais? Vamos colocar um pouquinho mais do nosso fluxo. Pau de no clean aí. Pronto. O Rodrigo só fica feliz assim, quando vê que são muito. Beleza. Vamos ver qual. Se a tua solda não é boa, tem uma boa qualidade, bom. A tua não é nossa. Enfim, pode dar pauta. Ela só é boa que ela não faz sujeira. Isso é... Mas talvez a sujeira seja uma parada boa pra gente, tá, pessoal? Porque isso aqui, ó. O cheiro de álcool isoproplica é bem... Não é álcool isoproplica, dá pra ver que ela suja, ó. Ela... Ela mancha, mas... Sei lá. Quem tem experiência aí que falha. Eu não tenho, não. Só tô utilizando agora. Então, beleza. Foram resistores, foram LEDs. Foram resistores de ouro e LED. Vamos agora pra soquete. Antes do soquete, vamos aqui pro cristal. Não, vamos pro soquete, que é maior. Isso aqui vai vir onde vem o microcontrolador. Então, esse aqui tem que ficar bem apoiado, pessoal. Esse tem que ficar bem apoiado. Sabe o que eu vou fazer aqui? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, é isso, vamos dar uma pausa.